Tudo começa pela pepeca, a sua libido tá baixa, você anda desanimada, tá com falta de energia, procrastinando tudo, tá deixando de sair, de namorar o maridão, porque anda se sentindo insegura, cansada. Se você tá assim, a sua pepeca tá envelhecendo, sinto muito em te falar, maravilhosa, mas fica tranquila, porque eu estou aqui pra te ajudar a rejuvenescer a poderosa. Eu sou criadora do curso online Pepeca Fit Academia Spa, um curso de pompoarismo, saúde íntima, rejuvenescimento íntimo da mulher, tenho 55 anos, sou autora do livro Como Rejuvenescer 10 Anos em 3 Meses, a Bíblia da Beleza e Juventude da Mulher. Ó meninas, aqui com 42 anos sem cirurgia plástica, aqui com 55 anos só com exercícios, vitaminas, suplementos, alimentação e claro que ninguém é de ferro, aquele kit íntimo maravilhoso, não só pra pele do rosto, mas pra pepeca também maravilhosa. E vocês sabiam que a nossa pele da pepeca começa a murchar lá pelos 35, começa a ressecar se você não cuida, se você não usa o sabonete adequado lá pelos 35, 40? Então meninas, por que que eu posso falar sobre isso pra vocês com toda autoridade? Porque o meu primeiro vídeo que viralizou no YouTube, há quase 20 anos atrás, foi justamente sobre rejuvenescimento íntimo. Então se tem um assunto que eu domino, é pepeca de mulher. E quando eu lancei esse livro aqui, meninas, que eu conto a minha história, a minha máscara íntima, eu conto que a depiladora que me atendia com 70 anos, quando eu tinha lá os meus 40, disse Andréa, o que que tu faz na tua pepeca, na tua vagina que ela é tão jovem? Eu depilo tudo que é pepeca aqui, de tudo que é mulher de 15, 12 a 70 anos e tem menina de 20 que não tem a pepeca jovem assim. E na época eu usava as minhas máscaras e eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Será que a minha pepeca rejuvenesceu tanto assim? Conto nesse livro aqui, meninas. E ó, fui pesquisar, como toda boa aquariana, as minhas amigas eram mais velhas, né? Tinha amigas mais velhas e comecei a perguntar e elas realmente começaram a reclamar, a falar da velhice da pepeca, já com 40 anos. E aí eu comecei, pô, então funcionou mesmo tudo isso que eu fiz. E na época, meninas, não tinha doutor Google, não tinha internet, na época não se falava em íntimos care, não se falava em produtos de skin care pra pepeca. Imagina, eu tenho 55 anos, quantos anos vocês têm aqui? Vão colocando aqui pra mim. Naquela época não se falava, era meio tabu. Se eu entrasse ao vivo naquela época e falasse pepeca, eu dava muita entrevista ao vivo, porque eu fiz a abertura do Fantástico da Globo. Se eu entrasse e falasse pepeca, eu acho que ia me tirar do ar. Mudou, né? E eu acho que toda mudança é pra melhor. Nós, mulheres com 40, 50 a mais, 60, 70 a mais, temos que acompanhar essas mudanças. Naquela época, não tinha como a gente ir atrás de produtos pra pepeca, né? Então, eu tive que descobrir na marra, porque quem já me conhece, quem já me segue nas redes sociais, quem me segue no Instagram e no YouTube, quem já leu o meu livro Como Rejuvenescer 10 Anos em 3 meses, opa, essa é a versão atual, meninas, os 8 itens fundamentais da beleza e saúde e rejuvenescimento, já sabe que eu me achava uma criança feia. Então, eu passei muita parte da minha pré-adolescência e adolescência querendo ser bonita, descobrindo como ser bonita. Fazia tudo pra cuidar da pele, tentava estudar todas as dietas do mundo. Com 18 anos, eu fui modelo da abertura do Fantástico, eu era muito sequinha, magrinha. E depois, com 30 e poucos anos, eu entrei em depressão, engordei 10 quilos, fiquei 10 anos deprimida, quebrei financeiramente, foi um caos e eu conto tudo nesse livro, mas o bom é que eu dei a volta, mulherada. E é por isso que hoje a minha missão é ajudar as mulheres a rejuvenescerem esteticamente, é claro, intimamente a pepeca, pele, cabelo, unha, tudo, mas rejuvenescerem a mente também. Então, se tem alguma mulher aqui que tá achando que falar de pepeca, que falar de sexo não é legal, é futilidade, é vulgar, quero te dar um recado se tem alguém aqui falando isso. Linda, você tá envelhecendo a cabeça, você tá preconceituosa. E uma frase que é minha, eu sempre falo, o preconceito envelhece. Qualquer tipo de preconceito. Eu falo de Deus, eu falo de Jesus Cristo e eu falo de pepeca. E tá tudo bem, porque quem criou a pepeca foi Deus, gente linda. É ou não é? Então, nós não podemos deixar de falar de sexo. Sexo é uma coisa natural. Quem diz que não gosta de sexo, ou tem que fazer o curso Pepeca Fit urgente comigo, que eu vou ensinar, vou descobrir, ajudar a descobrir o que tá acontecendo aí que tá sendo inibido. Ou tem que começar a ler, inclusive ler o meu livro, meninas. Porque essa versão atual tem três capítulos novos. E um fala sobre espiritualidade, outro sobre autoconhecimento. E nós rejuvenescemos quando a gente começa a realmente entender que a gente tem que cuidar da vida da gente. Que o mal não existe. A maldade tá na nossa cabeça. Que se a gente pensa maldade, a maldade vem pra gente, a gente atrai. Então, a gente tem que falar de saúde, de beleza, de intimidade, de uma forma natural. Então, vamos lá? Hoje é o lançamento oficial da linha íntima Pepeca Fit Academia Spa. A linha deusa de rejuvenescimento íntimo. Meninas, nós estamos lançando a máscara íntima, rejuvenescedora, que clareia manchas. Minimiza a flacidez da Pepeca, que cai entre nós e começa a murchar, né, meninas. Tira aquele excesso de ressecamento da Pepeca. E essas manchas, mulheres brancas, mulheres negras, japonesas, chinesas, todas nós pudemos manchar a região da virilha. Com excesso de sol, com protetora. Às vezes usou um bronzeador bagaceiro, né, meninas? E aí, manchou a virilha toda, né? Ou a calcinha vai marcando, por isso que eu falo sempre que não é pra usar calcinha, a calcinha faz mal. A calcinha vai cortando, vai marcando. Quem usa muita calça jeans, por cima da calcinha, o elástico da calcinha, mais a pressão da calça jeans. Quem trabalha muito tempo sentada, isso tudo vai envelhecendo a poderosa. Então, hoje, tem mulheres de 30 anos, 25 anos, com a Pepeca velha. E aí, você pode falar assim, ai, André, mas ninguém vê. Ninguém vê. Alguém tem que ver essa Pepeca, né? Só você tá morta, né? Maravilhosa. Se não tem ninguém olhando essa Pepeca aí, você tá morta. Vamos acordar pra vida, vamos acordar pra vida. Não é mesmo, meninas? Então, olha só. Mulheres de 30 já podem estar com a Pepeca envelhecida. Com a Pepeca murcha, com a Pepeca ressecada, com a Pepeca manchada. E essa máscara, eu levei anos, anos pesquisando. Quem me conhece, já... Esse livro, eu já falava da minha máscara, só que não nessa versão profissional, né? Eu já falava, esse livro eu lancei em 2012, meninas. Nós estamos em 2023. Eu sempre fui a cobaia das minhas próprias experiências. Então, nessa máscara, nós temos retinol, nós temos vitamina A, nós temos vitamina E, nós temos óleo de rosa mosqueta 100% puro, nós temos óleo de coco 100% puro, extra virgem. Tudo, tudo que a poderosa precisa pra rejuvenescer. Meninas, é extremamente fácil de usar. Quem adquire, já recebe o modo de usar certinho. A minha equipe acompanha, assim, as meninas. E junto, meninas, nós estamos lançando o kit que é inédito, praticamente não existe, de espuma íntima. Só que essa espuma íntima, ela é tão poderosa, porque ela é uma espuma íntima, que além de limpar, além de proteger, ela, meninas, hidrata a Pepeca.